Fala suas lêndia, ave maria doidão, começando mais um videozinho aí pra vocês, tropa Lembrando que, mano, rapaziada, hoje tô cheio de novidades aí pra vocês, tropa Primeiro, mano, começando aqui, ave maria doidão, tô procurando, falam umas 10 mil horas, tá ligado? Os caras aqui, mais nada, mano, vou falar pra vocês, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano Assim aí, tropa, que atingi um angelix aqui, mano, assim aí que atingi, tropa Aí, 2 mil inscritos, mano, eu vou tá aí sorteando uma calça angelical da vida real, morou, tropa? Que nem, mano, eu fiz uma compra, tá ligado, esses dias, pá E tô esperando aí até sexta-feira e já tá aqui em casa Oxê, tem um doidão aqui, tropa Vou ter um segundinho, mano, acho que eu vou dar uma subidinha aqui Não, 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 mano Vai ter um doidão correndo ali, mano Olha o doidão correndo ali, velho, corajoso, hein, papai Não aberto, mano Ai, meu Deus do céu, tirei o dedinho, papai Ave maria, doidão Mas simbora, tropa, o negócio é o seguinte, mano Vai ter a calça angelical gratuita pra vocês, beleza? A verdadeira, tropa Mas isso aí, mano, eu vou explicar certinho como que vai fazer Beleza? Pra vocês ganharem Negócio seguinte, tropa Primeiro, mano, pra ganhar a calça angelical, tá ligado? Opa, já tem um safado ali, doidão Pra tá ganhando aí a calça angelical, tropa Pera aí, rapidão, mano, que eu vou arranjar esse cara aqui Vai só peitão, mas eu vou derrubar Já Então, tropa, como eu tava dizendo Ô, mano, esses caras não me dão paz, velho Ave maria, doidão Mas o negócio é o seguinte, rapaziada Primeiro passo, mano, tem que ser inscrito no canal Certo? E segundo, mano, tem que tá compartilhando aí direto, tropa Os vídeos aí Beleza, tropa? Tanto é que depois eu vou pedir, tá ligado? Um print aí do perfil do YouTube pra ver se tá compartilhando e tal Tá ligado? Eu acompanho essas paradas também Certo? E outra, tropa A mais importante, mano Eu conseguindo aí, batendo 4 mil horas, tá ligado? Falta muito pouco, mano Pra começar a monetizar Tá ligado? 4 mil horas E também, mano Tá aí chegando aí 2 mil inscritos, mano Que tá quase lá também, tropa Opa, já deu um bug ali, mano Eita, o cara quase me derrubou, velho Ave maria, doidão Esse pelo menos não joga mal, mano Pelo menos não joga mal não, velho Eu gosto de cara assim, tropa Negócio seguinte, mano Eu vou ter que matar esse cara aqui, velho Vamos ver se ele tá ali atrás de gel, mano Primeiro não foi, mano Vou tentar quebrar aqui Então, tropa O negócio seguinte, mano Segundo aí, tropa O negócio seguinte Terceiro, na verdade, né, velho Tô meio perdidão aqui, tropa Negócio seguinte Além de ser inscrito Bater as 4 mil horas, tropa Tem que chegar a 2 mil inscritos aí, tropa Certo? Pra tá concorrendo também, mano É só fazer isso, mano Fazendo isso, mano Vocês vão tá aí No sorteio, mano Pra ganhar a calça angelical, tá ligado? Opa! Só um tirinho, mano Eu acho que já tinha sido rajado, tropa Opa, safado, velho Quase me deu o bom, mano Já meteu uns geliques ali, mano Opa! Ave Maria, doidão Mano, falar pra vocês, velho Essa barra, gente É apelona demais, papai Você tá maluco, meu fera Vou até recuperar aqui o colete, mano E o negócio seguinte, tropa É... Essa semana vai tá chegando aí, tá ligado? Vou tá mostrando aí pra vocês, mano Tem uma novidade aí pra vocês Um novo tipo de blusa angelical, mano Além de comprar a calça, tá ligado? Peguei a blusa também, mano Top, 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 top Mano, sem palavras, tá ligado? Eu vou tá aí mostrando aí pra vocês Todos os detalhes aí da blusa, tropa Ah, mas é isso aí, rapaziada Lembrando que, mano É... Aí você sendo inscrito Sendo inscrito também, manja É... Batendo dois mil inscritos aí, rapaziada Opa! Já tem mais um ali, rapaziada Tentar dar aquele capa, mas... Colocou dois gel Safado, velho Quebrei esse gel aqui Então, tropa O negócio é o seguinte, mano Batendo dois mil inscritos aí Eu vou tá sortindo também um... Um patrocínio, beleza, tropa? Que vai ajudar Independente da guilda e tudo mais Beleza, rapaziada? Então, compartilha bastante aí, mano Com seus amigos e tudo mais Aí até pra sua guilda, mano É... Pode ser tanto um patrocínio pro... Pro cara que ganhar, entendeu? Ou se não, pra guilda mesmo, rapaziada O que vocês preferirem, mano Tanto é que ontem eu tava conversando Com meu patrocinador, entendeu? Então, eu posso dar essa moralzinha pra vocês, mano P... Ai, papai Então, eu vou tentar... Ajudar aí vocês, rapaziada Beleza, tropa? Vou lá pegar um pouquinho de loot Que eu tô com pouco loot Só oito gel Ave Maria Não, 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 não Vou mais não Você tá maluco, pai Mas é isso aí, rapaziada O negócio é o seguinte, mano Tanto é que Eu vou ver essa semana Vocês já me fizeram raspar a cabeça Tá ligado? Ontem, mano Fazer o que, mano? Aposta é aposta, tá ligado? Coloquei uma meta Vocês bateram, mano Mas é isso aí, mano Acontece E o negócio é o seguinte, tropa Opa Já vi uma safada ali, mano Rapaziada Esses caras, mano Só correm Esquecem de colocar o botão de correr Tá ligado, mano? É um dos erros, tropa Opa O cara Ave Maria, doidão O cara ainda ia adiantar gel, mano Pra poder escapar de mim Mas não escapou, não Já vi mais oito doidão aqui, mano Ai, papai Não deu Tentar quebrar o gel, mano Ultimamente tô quebrando gel pra caramba, mano E, rapaziada Quando vocês forem jogar, mano Pode dar a cara sem dó, velho Pode jogar a cara sem dó Se você ver que o cara é meio marcão, entendeu? Dá a cara sem dó, tropa Hum Coloquei muito pra cima, mano Opa Esse vai piabo Foi mais um, tropinha Vamos simbora aqui, mano Que eu vou subir lá pra cima Que já tá chegando o final Opa Esse é capudinho Ave Maria Nossa Ainda eu coloquei o gel errado, tropa Nossa, mano A sorte que o cara só acertou o peitão, mano Senão eu tinha ido pra roça, velho Complicado, tropa Que eu ando errando muito meu HUD, mano Tenho que configurar, tá ligado? Mas é isso aí, tropa Mas é isso aí, tropa Rapaz, mano Eu tô vendo um cara aí Que tá matando toda hora aí, mano Brabox Uma parada assim, velho Eu acho que eu vou pegar ele no final Só tem três agora, tropa Opa Opa É um doidão ali, doido Ave Maria Doido É esse Bradox mesmo, mano Sei lá o nome desse cara Você é louco, tio Ave Maria Vamos simbora aqui, tropa Aqui com o último, mano Pelo visto Mandou um gelzinho Mas vou quebrar esse gel Vai mais uma balinha É buiá, tropa É buiá, mano Buiazão insano aí pra vocês, rapaziada Se vocês aí gostaram dessa gameplay, beleza E as novidades, mano Deixa o likezão, velho Se inscreve aí no canal, mano Que vocês vão ter a chance aí De tá ganhando aí os presentes Beleza, tropa? Tamo junto aí, rapaziada Um forte abraço